Música Isto é lindo! Que fofo! Que quartinho tão fofo e adorável. E muito, 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 muito. Vê lá se queres aparecer. Vê lá se queres aparecer. E tem uma... Ah, vai para a torração! Ai, não posso, que fofo! Olá, amigos! Que lindo! Peraí, tem que ter uma entrada mais... Já tá filmando, já. Tem que filmar a preparação. E vejam o sítio lindíssimo que ela nos trouxe. Lisboa. E vejam o sítio lindíssimo que ela nos trouxe. Lisboa. Lisboa. Muito bonita. E também estamos aqui com o ilustre... Cassiano. Quê? Cassiano! Cassiano! Oh, Manolo! Manolo, queres dizer olá? Estou. Estou a filmar. Estou aqui para recebá-nos antes da minha best friend. Filma Swine. Ana! Ana! Ana fez 30 anos! A sério? Olha, ela parece que tem 15! Tem 15! Eu pensei que era 15 ou... Pensei que era 15 ou 16. Depois há uma hashtag. FrenchAnna. 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 Ai, este lugar é tão lindo! É tão lindo! E Manolo? Manolo, vai ser o DJ? Manolo, tu vai ser o DJ? Manolo, tu vai ser o DJ? Ah? Diz boco. Pois bem boa! A hashtag é Ana in Paris. Uau! É que combina mesmo com o novo look da Ana. Ai, que bom! Eu adoro! Tati! Tati! Oh, Bov! 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 Estás descido ou estás despido? Ainda não encontro um! Oh! muito lindo e comida a luz faltou onde nós estávamos e eu terminei agora a entrevista com maravilhosa Thelma Assis, a vencedora do Big Brother Brasil eu mal posso gritar que eu tive essa oportunidade a luz faltou vou voltar com pouca bateria agora iria me entrevistar eu fiquei, mas eles foram inscritos e já resolveram tudo e vai correr tudo bem acabou a entrevista com a Thelminha que pessoa maravilhosa estou muito feliz, vai estar depois disponível esta quinta-feira no canal da Thelminha que mulher maravilhosa inspiradora, o marido dela é um querido também que fabuloso vem para mim é um parabéns eu estava muito feliz 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 eu gostei eu e ela da mãe o que eu estou feliz eu estou feliz ela está feliz o que eu estou feliz amiga eu vou ser maravilhosa Uma amiga que entrevista é maravilhosa! 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 E depois, vejam o filme que eu vi agora! E o que é que está aqui? Já no caminho do meu amigo! Estava a contar como é que foi entrevista e como é que foi ser entrevistada pela Maravilhosa Thelminha! Estou tão contente! Estou tão bonita, pessoal! Estou tão bonita! A minha mãe também está muito bonita! Ela me trouxe as meias porque eu não me trouxe nem meias de coisa parecida! Ela é um amor de pessoa! Obrigada! O marido chegou Ana vira na janela e diz Querido! Estou simpático! Querido! E aí Então, estava eu aqui a comentar com o meu namorado que se nós nos conhecêssemos no Instagram e eu não desse um like, ele obviamente que viria a mandar-me uma mensagem, não é, Ana? Sim. E o que é que ele disse? Não. Porquê? O que eu disse foi, tivesse muitas horas de a gente se ter conhecido dentro da casa. É. A minha hora de música for o meu coração. A Raquel concorda comigo? Concordo. Concordo. Não, tens razão. É, tá. Demos. Demos. Obviamente. Porque ele ia simpatizar comigo. Soraya dirigiu a sua história. Soraya dirigiu a sua história. Vista, vista. Vim-te virar. Fulta, fulta. O que é que estás dando? Estou com a exerção da minha amiga. Estou com a exerção da minha amiga. Olá! Opa, tão fofa! Não, eu vou passear com ela na pracinha. Você vai falar do dia de manhã agora com a chuva? Já não sei como vai ter amanhã, mas... Amanhã vai estar a chover, sim. Estamos de quinta a domingo, essa cor de dedo. Ai, gente! Tem um mato ali aqui. Olá! Fucu! Oi, linda! Tem um mato ali, olha essa mato! Já foi, já pediu. Estou tendo a acabar o senhor outra vez. Olha, viu? É bravo! Desculpa! Não, acho que é assim. É tudo assim. Falem comigo. Porque eu tenho moral B. Não falem comigo! Olá! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! E estamos à janela! A ver a vida acontecer lá fora. Privilégio! Ana, está tão linda! Ah, está linda! Ah, ela já está! Já está! E quem é que vai tirar a nossa foto? Tirar uma foto à janela e a Raquel vai-nos tirar a foto! Vai arrasar! Amor, queres tirar uma foto à janela? Não, se tu queres tirar a minha foto à janela. Não, se tu queres tirar a minha foto à janela. Não, se tu queres tirar a minha foto à janela. Quero, mano. Aliás. É. Tu viste que eu passava a noite toda à acordar, não? Não. E isso não me saía da cabeça lá. Eu estava à espera de chegar à sexta hora para tirar a minha foto à janela. Claro! Não conseguia pensar no tampão. Claro! Ui! Foi a sessão da foto à janela! Não sabia! Já estou há uma hora! Não sabia! Sabia, sabe! Sabe muito bem! Sabe, senhor? Você está a rir? Explica lá o que é que aconteceu aqui que a senhora está a achar que eu sei das regras disso aqui quando eu não sei. Não sabia, menino! Sabe! Sabe! Não sabia! Não sabia! Não sabia! Depois eu vou para... Olha, tu és deste quarto aqui. Não! 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 Estou aqui! Arruma lá, amor! Ou vamos tomar o que é teu aqui! Não! Não! Então arruma! Estou aqui em cima do balcão! Estou aqui para falar com as pessoas! Ai, adorei o nome! Estão de canela! Hummm... Tchau! Estou usando pão! Não! Ah, não! Tem mesa de dirijo! Tem mesa de dirijo amiga? Amiga, estamos atrás da mesa do DJ! mesa de dirijo! Ok, vou somar o brinde Titi A nossa Agora eu ia dizer, a nossa não, a vossa A vossa A vossa da Xuxa Oi Xuxa Titi, Xuxa Não, agora nós tínhamos um Um canzinho que dava pra Não, mas eu tenho biscoitinho, amiga Coisa chica A Xuxa é uma coelha muito fina, ela vem Olha, almoçar Num restaurante Finer Ela faz carinho no biscoito Ela diz que é muito fofo Ela faz assim Arroz com o queixo Obrigada O YouTube não deixa Pôr música, vou ter que pôr um soundtrack Fique 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 Tchau!